É gratuito, né? Quando você vê tudo feito. O maior pé de moleque de Caruaru é do Dona Maria do Boa. 8 kg de castanha, 15 kg de xarope. 8 kg de chocolate, 8 de coco, 30 rs para uma, 20, esses dois pacotes que é por batida e mais 12 kg de trigo. Não tem essa ergonomia não. É de novo. Aí ele vai, eu tiro, depois coloco, tá vendo? Botando água, ele tirando e botando o outro. Gravo canela e leva doce para fazer o... para estar no bolo. Vou tirando, vou botando os baldes, vai cozinhando e eu vou novamente. Já tem 5 baldes já prontos. Meu nome é Maria Eugênia, conhecida por Maria do Bolo. Realizo a festa do pé de moleque há 26 anos. Foi uma brincadeira que a minha filha queria ir para as festas, eu não deixava. Aí o que aconteceu? Ela disse assim, então vamos fazer o pé de moleque, porque naquela época só tinha o cuscuz e a pomanha. Ela disse, vamos fazer, porque todo São João tem que ter um pé de moleque na mesa, todos, né? Aí tá certo. Aí ela foi, realizou direitinho, foi, mandou fazer a forma. Eu sei que 15 dias saiu essa festa. Eu não saía para lugar nenhum, mãe deixava. Não podia ir para a festa, ter amiga, aí eu só tinha um amigo da escola. Aí o que foi que aconteceu? Marcelo não me levava. Bora me levar para a festa, não me levava. Não que eu não gosto, nem ela deixava eu sair com ninguém. Agora é com ninguém, nenhuma vizinha, com ninguém deixava eu sair. Aí eu disse, mãe, vou lá na fundação, foi na fundação. Eu disse, vou na fundação tentar arrumar uma barraquinha daquela para me vender pé de moleque. Tá certo? A senhora deixa, que aí eu vou estar ganhando dinheiro e vou estar na festa. Ela disse, vá. Mas ela não botou muita fé não, eu fui. Mas só que era muita burocracia na época e eu era de menor também. Enfim, não deu certo. Aí quando eu vim no caminho, eu disse, já que eu não consegui a barraca de vender o pé de moleque para poder estar na festa, então eu vou levar a festa lá para casa. Uma mocinha nova, né, tinha dezesseis anos na época. Aí eu não podia sair porque ela... Eu passava a noite fazendo pomão e cozinhar de canjica, que era para vender. No outro dia eu ia para a rua vender, empurrando o carrinho de mão para vender na rua. Ali eles foram lá para o carrinho ali para deixar na loja lá do amigo meu, de Amido Alves, que o senhor já levou. Aí acontece que eu não podia ir para as festas para levar ele, nem confiar deixar a minha filha com ninguém, né. Quando eu cheguei em casa, eu disse, sua mãe não consegui não, decepcionada, né. Mas eu tive uma ideia. Ela, pronto, lá vem. Mãe, né. Aí disse, menina, eu disse, vamos fazer uma festa? Aí ela disse, oxi, como assim uma festa? Vamos fazer o maior pé do moleque do mundo? Aí ela disse, me dá tempo? Eu disse, dá. Eu sei que eu acho que foi em 15 dias, a gente montou a festa todinha, em 15 dias. Aí assim, eu não, mesmo assim ela não deixava eu ir para a festa. Isso eu já ia fazer 18 anos, mas eu não podia. Mas de certa forma a gente trouxe a festa para a rua, né, para a rua da gente, para o bairro. Eu vou colocar, eu vou botar 66 ovos para 10 kg. Esse é o terceiro ano já que eu participo aqui na produção desse bolo, né. O terceiro ano já é muito bom, né, poder participar desse momento aqui. Eu gosto demais. Esse aqui é o segundo ano que eu só venho aqui, dá uma força, né, no suporte. Deu 3 metros de tamanho, que ainda tem a forma que está guardada aí. Era dessa grossura o bolo, foi um bolo maior que eu vi na minha vida. E até o repórter da TV Asa Branca, na época, eu me lembro, ele dizendo, olha, vocês não fiquem tristes se não vier muita gente, não sei o quê. E eu disse, quem não vem muita gente, vai lotar isso aqui. Lotou a rua. Lotou isso aqui, lotou de gente. O patrocínio foi os vizinhos. Um trazia o açúcar, outro trazia caixão, uma bandejinha de ovo. Fez assim, já havia mesmo, deu um saco de açúcar. Junto com o Lopes. Junto com o Lopes, que era um empresário que tem aqui. E Zé Melica, o vizinho aí, foi na rua com outro colega e comprou 50 kg de massa. Aí aquilo ali já deu força. Aí tem moral. Ele foi, bandejinha de ovo. Aí um trazia um pouco de castanho. E assim, juntou e fez a festa. Aí no segundo ano, a gente fez até o segundo ano só com os vizinhos. Aí no terceiro ano de antes foi crescendo o bolo, eu tive que correr atrás de patrocínio. Vou colocar o ovo. Eu vou colocando os primeiros líquidos e depois eu coloco a parte seca. O primeiro é mais difícil, né? É que eu não lembro a receita, né? Aí eu olho... O primeiro é mais difícil de trabalho. Quando me veio na mente de fazer a festa, eu vou fazer o pé de moleque. Mas eu não quero fazer o pé de moleque com bolo redondo, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu vou fazer o pé de moleque. Vai ser uma pegada. Tem que ter o formato de um pé. Porque não é pé de moleque? Aí até isso a gente pensou, né? Eu pensei na época. E aí tinha um vizinho da gente que até em memória, né? Já falecido. O Petrus foi quem desenhou também. Entende? Aí teve um rapaz também em memória também. Eu não tô lembrada do nome dele. Ele também trabalhava na fundação. Também ajudou a desenhar. Eu fui lá... Foram eles dois. Aí correi com um papel. Fui lá na feira de... Como é o nome daquela feira? De alumínio. Fui na feira de alumínio. E agora isso foi assim. E rápido. Foi... Parecia que uma coisa que era bem frenética. Mas deu certo. Aí procurei. Onde é que faz forma de bolo? Aí me indicaram. Ó, em seu Zezinho. Vai lá em seu Zezinho do Zinco. Até hoje ele ainda trabalha lá. Aí fui. Me indicaram o senhor. Que agora a forma é essa? O senhor topa? Aí ele olhou. Ele falou. Você não tem um juiz muito bom não, né? Você tem? Aí ele falou. Eu topo. Vamos embora. Essa é que em menos de uma semana ele entregou as formas. E aí... Deu certo. E tinha um senhor que ele... Tinha um... Um armazém... Um mercado. É... O nome dele? Xavier. Aí ele no outro dia ele veio aqui. Aí ele disse. Maria, eu vou ver com você. Eu nunca vi uma festa melhor que essa. Por quê? Aqui na Coab 3. Que antigamente era Coab 3. Só vinha notícia de coisa ruim. O repórter, a turma que vinha, era coisa ruim. E eu, uma pequena, grande mulher, trouxe tanto da reportagem. Que foi só o sereno. Pode ser na batedeira ou pode ser bater em manual. Eu prefiro bater manual. Eu acho mais prático. Agora eu gosto mais na batedeira. Então eu não posso bater na batedeira, não? Eu acho mais prático porque assim... O fato de você... Levar pra lá, trazer. Você perde mais tempo. Tá engenhando? Aqui em manual, dois minutinhos. A material já tá pronto já. Acredito que essa massa... Dá pra mais de... De um. Não tinha... Não teve banda, não teve... Pé de Serra, não teve nada. O que a gente conseguiu ainda foi uma caixinha de som aqui de um... De um senhor que morava aqui em 1940. Ele trouxe a caixa de som. Essa caixa de som. Botou o microfone. Era falando. Botava o forró pra tocar. E o pessoal tudo se divertindo. Agora foi... Não tem aquela festa. É... Tipo de rua mesmo. Foi naquele dia. Pra mim... Todo ano tem. Mas pra mim aquela será melhor. Mas hoje... Há cinco... Há seis anos vai completar que... Tem a primor que cobriu tudo. Graças a Deus. Aí eu não preciso correr atrás de ninguém. Mas agradeço os patrocinadores. Todos os patrocinadores. Do começo. Agradeço muito. Que eles foi... Ficou a licença de eu chegar até onde eu cheguei. Recebi já... Recebi... Fui... Recebi o título de cidadora do Caruaru. Fui homenagear de São João do Caruaru. Que ia sair até hoje. E quando eu me lembro da vontade de chorar. Ela é muito guerreira. Ela é uma pessoa que... Assim... Sofreu muito. É... Vem aprender a ler agora. Tá aprendendo ainda, né? Então assim... Tudo na vida dela foi muito difícil. Pra criar a gente sozinha. Entendendo? Assim... Gratidão pelo meu pai. Misericórdia. Eu sou grata. Porque se não fosse ele também eu não tava aqui. E eu sempre digo isso. Sou grata. Só pelo precioso fato dele ser meu pai. Ela é minha mãe. Sou grata. Mas assim... Sou mais grata primeiramente a Deus e a ela. Porque... Assim... Ela foi que enfrentou tudo. Pra criar a gente. E... Pra dar uma vida melhor, né? E ela sempre ensinou. Nunca pegar nada de ninguém. Ela sempre ensinou a gente ser... É... Trabalhador. Ela sempre incentivou a gente a estudar. Mesmo ela sem saber nenhum ar. Praticamente. Mas ela sempre incentivou. E aí eu digo... Eu sempre digo. Ela é uma guerreira. Porque a receita... Essa receita de pé do moleque ninguém tem. Aí eu posso dizer uma coisa. Ah, ler é um dom de Deus também. Na vida dela. Porque... Como é que uma pessoa não sabe ler. Não sabe escrever. E faz tanta coisa gostosa. Onde é que aprendeu? Se não for o Papai do Céu que der, né? Assim, a terra como o céu. Connosco a vida e a luz. Perdoar nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação. Mas não dará de mal. Amém. Que Deus nos compreja a nossa vida. Amém. Aqui a gente é uma família. Graças a Deus. É uma equipe ótima. É uma satisfação muito grande. Todo mundo ela chama a gente. E é um prazer sempre estar aqui. Muito legal porque a Dona Maria é uma pessoa muito boa. É muito gratificante. A pessoa estar aqui ajudando no maior pé de moleque do mundo, né? É muito legal. A Dona Maria me chamou esse ano pra ser arranha do pé de moleque. Estou muito, muito grata por isso. Estou muito feliz, muito emocionada. Esperar o dia chegar, né? Antigamente era entrar pra noite, madrugada. Era. Mas hoje a gente tem quatro fornos. Aí dá pra trabalhar, digamos que... Tem dia que vai até oito horas, nove horas da noite. Às vezes mais cedo. Porque os quatro fornos ficam ativos. Desde pequeno, a partir dos onze anos de idade, eu comecei a vender lanche. Justamente pra ajudar em casa. Aí foi essa trajetória. Sempre acompanhei ela. Todos os meus irmãos casados, seguindo suas vidas. E eu que... Só moro nós dois. E eu que dou continuidade ao evento, como é hoje o pé de moleque gigante, né? Aí toda aquela parte burocrática, de execução, sempre passa por mim. Mas foi desde... Eu acredito que desde o quarto ou quinto ano pra cá. O quinto ano era minha irmã. Como vocês sabem, ela criou aquele evento com uma... Uma brincadeira. Mas ela também, como diz, casou, seguiu... Seguiu a vida dela. E hoje é o que executa, até hoje. Graças a Deus, meu Deus. Obrigada, senhor. Amor, amarecida. Todo mundo toca na última castanha. Deu ter cedo. Deu ter cedo. Deu ter cedo. Eu vou abrir o forno. Vai dar tudo certo. Se quiser. Naquele primeiro ano, veio todas as mídias. Veio TV Asa Branca, veio a Band. Veio a... Se eu não me engano, veio a Record. Ou seja, repercutiu muito. Na época do Jornal Escrito, que circulava muito, né? Era... Veio... Veio o Jornal Vanguard, que na época o repórter era Wagner Gil. E foi... Justamente... Foi essas coisas que deu... A gente nem esperava. Que era só uma brincadeira. Uma festa de rua, como posso dizer, né? Mas aí tomou proporção. Aí fez também uma quadrilha junina, dois anos seguidos. Teve o Tendo Forró, que no segundo ano... O Tendo Forró parou, que é a que passa aqui perto. Veio olhar os integrantes do Tendo Forró. Olhar o bolo e seguir a viagem. É filho. Não tem nada. 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 Mãe tem o óculos. Calma o óculos. Eu não posso ficar sem óculos meu. Bicho... Bota o... Apenha pra amarrar você. Vem pro menino. Vai mostrar o... É o make-off aí. Make-off. O Pé do Moleque, ao longo dos anos, ele teve várias mudanças. Várias dificuldades para a captação de recursos. Como você sabe, é muito difícil. É... Tem vários patrocinadores que nos ajudaram ao longo desse tempo. É... Podemos frisar que foi Pitú. Foi... Foi Caruaro Poupas. Foi o Mercadinho de Xavier, na época. É... Locador Lopes Vídeo. Foi... José... José Gomes, que era conhecido. José Melique Paraibano. São Raimundo, que é da OFI. Ou seja... Tantos e tantos vizinhos aqui... Nos ajudaram. É... Temos a Copiatec. Enfim... Mas, assim... Aqueles que eu não tô... Não me lembrar, mas... Se sinto que foram... Todos tiveram participação nesse evento. E quando foi a partir do ano de 2017... Foi quando a empresa primou. Ela abraçou o evento até hoje. A primou. Ela entrega o... O recurso. E a gente vai... E tem a entrega do... Do produto. E todo aquele merchandising como ele organiza. E é... 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 É uma via dupla, né? É bom pros dois lados. Hoje em dia, o... O Pé do Moleque, ele entrou no calendário cultural, né? Ele... É... Todo... Todo... Todo cortejo. Não só o Pé do Moleque, né? Com tantas... Tantas... Tantas comidas gigantes, né? O Pé do Moleque é a terceira comida gigante. A primeira comida gigante... É a pamonha... Que é... Dona Margarida e o senhor Moreira, né? O saudoso, né? Aí vem o cuscuz... Nosso amigo Augusto... E o terceiro Pé do Moleque. E, através do Pé do Moleque, em diante... Deu inspiração para vir tantas e tantas comidas. Na lojista, aqui de manhã, a gente vai enchendo um forno de cada vez. Faz uma mexida, coloca no forno... Aí depois o outro... São quatro fornos. E assim sucessivamente. É nada... Dura em torno de duas horas a duas horas e meia. Vai depender do tamanho da forma. Como é um quebra-cabeça, aí tem formas que são menores e tem outras que são maiores. Aí a gente, quando termina... A gente enche os quatro fornos. Aí... O primeiro que a gente colocou, sai primeiro, né? Claro. Aí a gente vai... Assim sucessivamente. São em torno de cinco dias a gente produzindo aqui. Entre cinco dias. Durante o dia, né? A gente só faz durante o dia mesmo. E assim... Em questão de assar, vai até a noite, né? Porque como demora um pouquinho no forno, né? A gente vai... Trabalhando o dia todo aí. Tu segura... E aumenta a faca. É. Aqui, né? Isso. Tomar um pouquinho aqui, né? Essa aqui é a unha do dedo, ó. Ela é a menorzinha. Aí temos aqui os dedos. Isso aqui que é os dedos. Assim. Aí toda essa parte aqui, esse som aqui, você pode olhar que são vários tamanhos. Porque monta um quebra-cabeça até formar o pé. Até esqueci desse detalhe, né? Minha irmã, quando ela era jovem, 16, 17 anos, ela era fã de LF Junior. Como vocês sabem, na década de 90, Caruaru era palco das grandes trilhas, né? Começou primeiro com a sapatilha. Aí depois, na primeira, a gay trilha, né? Primeiro veio a gay trilha, depois veio a sapatilha. Aí abriu um leque para muitas e muitas trilhas. E LF Junior, na época, foi consagrado como o rei das trilhas. E minha irmã era fã de LF Junior. Aí, com esse pretexto de ela sempre querer ver no pátio, que ele tocava muito no pátio de evento, e também estava sempre nas trilhas, ela queria ir nas festas. Aí foi quando ela teve essa ideia de trazer o evento. Aí a gente costuma dizer que LF Junior tem um pouco de culpa desse pé do moleque de surgir. Ela é muito abençoada, minha mãe. Graças a Deus. E eu sou grata pela vida dela. E se fosse para escolher ela, de novo, fosse a minha mãe, mesmo passando por tudo, seria ela. Mãe, eu te amo. A senhora é a melhor mãe do mundo. A melhor avó que Gilberto poderia ter. Se fosse para eu escolher outra mãe e outra vida, se existisse, seria a senhora. Como eu acabei de dizer, né? Porque a senhora me deu tudo. Eu queria ser só a metade de tudo que a senhora é. Te amo. Agora, quarta-feira, hoje, terminou. Foi a última placa. E agora, o próximo passo agora, sábado, é a montagem dele lá de Frente Igreja 14, da senhora Aparecida. Eu morava em Santo Maricampucá. Aí eu novinha. Eu tinha 13 anos. Eu era criança ainda. Aí vim trabalhar numa casa de família, para tomar conta de sete meninos que tinham numa casa. Aí, quando eu cheguei, que eu vim morrendo de fome no sítio, trabalhando, né? Quando eu cheguei, que saiu o almoço. Bife, feijão, arroz, macarrão, que isso aí nunca vim na minha vida. À noite, pão francês, dá para ser da Grécia, aqueles pãozão bonitos. Sai mais não. Aí, eu disse, nunca que eu saia mais daqui. Eu vou ficar aqui. Em nome de Jesus. E fiquei aqui. Aí, fiz o casamento errado. Mas, assim mesmo, tive meus filhos. E, assim mesmo, graças a Deus, tive sorte também com meus filhos. E a minha vida foi só de trabalho. Aí, morei na rua. Eu tinha uma casa. Depois, o pai dele, assim mesmo, tomou a casa. Vendeu para a gente viajar. Aí, nem teve viagem, nem. Ele pegou um, o Toritão me levou. E eu fiquei com os filhos. Embolando. Morar numa casa, não pagaram o gol, estava para fora. Em outra, não pagaram, estava para fora. Por último, baixei aqui na... Na mesma casa que na... No... Como é que diz? Aqui na Coap 3, na época, né? Aí, fiquei morando aqui. Pronto. Aí, daqui foi que, nosso senhor abriu as portas mesmo abrindo. Eu vou agora apresentar para vocês um pouco da cronologia do Pé do Moleque em fotos, né? Explicar um pouco para cada um de vocês a história de cada imagem que vocês vão ver agora. Em 1999, o segundo ano do evento Pé do Moleque. Naquele ano, estava presente o humorista Giribu, como era... Que é muito conhecido até hoje em Caruaru. Tem a foto da minha mãe, né? Eu participando do corte naquele ano, em 1999. Aí, tivemos várias imagens. Depois, tivemos dois mil. Fernando Rocha, para fazer um ventre para a Ana Maria Braga. Aqui, minha irmã, junto com Adalmi, o Eido, o Ronaldo. Todos eles montando o bolo. Que o Pé do Moleque, naquele ano, era montado aqui na nossa rua e era feito aqui. Aqui, tá vendo? André, aqui onde já está uma moça. Aqui, a gente mostrando. A gente fez na época da TV Asa Branca. Aqui, na matéria do Vanguarda, resistendo ao segundo ano do Pé do Moleque Gigante. Naquele ano, não foi tirado das urmas. Aí, eu não sabia ler. Aí, o que acontece? Eu era doido para aprender a fazer antes. Esse aí, do sonho que eu tive, foi muito antes, né? Trabalhei seis anos, deu seis anos. Aí, vai... Eu doido para fazer empadinha, mas não sabia. De jeito nenhum. Aí, eu comprei uma vez, eu comprei umas forminhas de empada e fui. Pedi uma receita a um, pedi uma receita a outra. Ninguém sabia me dar. Ninguém dava. Aí, eu... De noite, eu disse, mas tem uma pessoa que vai me dar. Aí, eu me enjoelhei. Ontem, eu dormi. Na beira da minha cama, eu me enjoelhei e pedi a Nossa Senhora, Aparecida, para ela me dar uma luz para aprender a fazer empada. E não é que eu sonhei? Aí, eu dormindo, quando me acordei, naquela elevação, eu não vi Nossa Senhora. Eu vi só as mãos e a voz. Dizia assim, olha. Você pega a massa, rala um pedacinho de queijo, de coalho, bota uma vasilha, bota bem de porco. Naquele tempo, só usava bem de porco. Bota bem de porco, um ovo e trinca. E sobe a massa bem sovada e mostre na minha. Bota nas forminhas. Faça assim. Aí, eu vou. Aí, eu rechevo em você. Aí, quando eu me acordei, eu chorei. Aí, eu me acordei. Aí, no pedido, eu disse, olha. Minha mãe, não é para mim que eu quero. Eu quero dar uma vida melhor aos meus filhos. O ponto que ela deu aos meus filhos. Não é que eu fiz. Quando eu me acordei, ralei um pedacinho de queijo corrido, botei sem nada. Ficou aquela empada bonita. Graças a Deus. Chorei. Agradecer a ela e pronto. Aí, dessa massa, eu fiz tudo e ganhei muito dinheiro. Aqui tem mais umas fotos mostrando a montagem. Adalmi, Catarina e Ronaldo. Tá aqui a equipe da TV Asa Branca registrando o pé do moleque. Eu acredito que foi por volta de 2002, essas imagens. aqui, já uma coisa mais recente, em 2007, já começando uma breve parceria da primor. Assim, uma breve não. Quer dizer, iniciando, né? Naquele ano. Temos aqui, ainda um pouco da festa de pé do moleque daquele ano, com a presidenta Socorro Maciel. Aqui, essa festa já foi de frente à Igreja Católica. Foi o primeiro ano que ela saiu da rua daqui. Foi em 2009 essa foto, de frente à Igreja Católica. Aí, como tem presente, meu irmão Marcos, Catarina, a idealizadora, minha mãe e minha sobrinha Mariana. Filho meu, toda a vida, trabalhou. Não tem tempo que eu trabalhei, pois, não. Essa menina mesmo que criou o pé do moleque, ela é com dois anos. Eu, uma mesinha pequenininha assim, eu botava ela e ensinava ela. Pincelar em panela, pincelar em panela, pintar. Vinha, minha filha, aprendeu a pintar e ela fazia a quantidade de empada ali. Depois, fazia assim com as costinhas cansadas. Mas, hoje, é uma profissional de mão cheia. E, graças a Deus, tem tudo hoje. Não trabalha mais comigo. Casou, tem a casa dela. E, graças a Deus, tá bem, graças a Deus. E sabe fazer tudo. Todo filho meu começou a trabalhar cedo. E todos eles, não são empregados, todos eles são contato pro. Tinha dificuldade pra mim. Era trabalhar e trabalhar. Ensinar meus filhos a trabalhar. E eu fico revoltada hoje, de uma mãe de família. Dizem, meu filho não pode trabalhar, quer de menor. Não trabalha fora, mas pode fazer uma coisa em casa, pode fazer outra. Pode ir ajudando. Porque trabalho não mata ninguém, não. Nem faz a pessoa ficar... O trabalho sempre vai crescer. E ser cidadão. Que, no meu tempo, não tinha tanta coisa que tem hoje errado. Tem tudo e ninguém tem nada. Essa aqui, temos uma parceria da TV Asa Branca com o Fantástico, Amanda Dantas. E o Fantástico veio na época do programa... O quadro dentro do Fantástico era Me Leva ao Brasil, com Maurício Kubrowski. Que naquele ano ele fez a matéria. Se eu não me engano, foi em 2012. Em 2012. Aqui, essa festa de pé do moleque, era nessa rua ainda. Isso aqui é uma imagem dos preparativos, que é no ano de 2000. A gente tinha acabado de fazer e o repórter da TV Asa Branca veio fazer algumas imagens. Temos um pouco daquele mesmo ano, 2009. Temos em 2009, vai estar apresentando Maria do Bolo. Pereira, presidente da Fundação do Cultura da Época. Papapopó. Temos o... Tem o Rogério Menezes. Minha irmã Catarina, realizadora. Meu irmão, neto. Eu só tive a ajuda de Deus. Hoje, hoje você vê que fulano tá precisando dar, né? Naquele tempo não tinha nada pra dar a ninguém, não. Se eu trabalhava, não tinha. Botei roçado ali nessa serra. Muito botei roçado pra... Prontamente ralar, fazer pomão pra vender. Vendia no Brasileirinho, no Mundo Babu, que era uma escola que tinha em Caduaru e o Colégio das Freiras. E saia daqui pra entregar. Num carro de mão. De pés, empurrando um carrinho de mão, igual que ele tem a tampa assim. Vê qual é a mulher que faz hoje. Faz não. Esse povo novo hoje não quer trabalhar não. Por quê? Porque tem a nossa família, tem isso aqui. Mas no meu tempo tinha não. Aí eu vou assim. Nosso Senhor não disse. Não deu peixe, isso não ia pescar. Toda vida eu pensei isso assim. De trabalhar pra ter, sem prestar de ninguém. Entendeu? Preciso de Deus. E preci de todo mundo, né? Mas pra mim, hoje eu me sinto hoje realizado em tudo. Em tudo eu me sinto realizado. Se não se eu me levar hoje. Eu sempre dizer, Senhor, não me levam se meu filho prestar de mim. Mas graças a Deus, nenhum filho meu precede de mim mais. Aí sempre eu digo, toda noite que eu vou dormir, eu agradeço a Deus e digo, se eu tiver, tudo bem. Se não, se eu tiver com o pai, tudo bem. Em 2007 veio esse grupo da Argentina pra cobrir o evento Pé do Moleque. Inclusive, lá na Argentina eles falam bolo, falam biscoito. Aí depois eu vi a matéria deles, que eles chamaram o maior biscoito do mundo. No ano de 2009, que foi a primeira homenagem que Dona Maria do Bolo recebeu na época, que foi a solenidade Semana da Mulher daquele ano. Essa solenidade foi criada, pelo que eu sei, pela ex-vereadora Maria Regi. Ela criou esse evento e a Câmara dá seguimento até hoje. E naquele ano, Dona Maria do Bolo foi agradecida com a primeira homenagem de tantas que ela já recebeu, que foi a Câmara da Mulher pelo vereador da época e presidente da Câmara naquele ano, Rogério Menezes. Em 2014, ela recebeu o título de cidadão de Caruaru pela propositura do vereador Jael Stenorio da época. Aqui, essa imagem, ela foi homenageada pela Bungi Primou, porque ela foi dos homenageados de São João de Caruaru também naquele ano. E a medalha? Aqui, ela, na mesma noite, no mesmo evento, ela recebeu a medalha Honra Aumento, compositor Nilda Almeida, pelo vereador Ricardo Liberato, no mesmo ano. E aqui é uma das homenagens do colunista Paulo Magrini, Mulher de Estado. E aí Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Por exemplo, há vários anos O evento de comida gigante É 5 horas de funcionamento Aí tem que formalizar o protocolo Assinar-se que promete Porque para realizar um evento dessa magnitude Tem que ter uma organização E tem que ter, lógico, a segurança pública Que é a polícia militar Pode ficar tranquilo O turista que vem para Caruaru Todos esses eventos de comida gigante Por isso há essa preocupação Todos para serem autorizados pela prefeitura Eles têm que passar pela polícia militar Então a polícia militar tem que dizer Que vai conseguir garantir a segurança daquele evento Então pode vir tranquilamente brincar Que a polícia militar vai estar aí garantindo a segurança A diversão de todos os turistas que vêm para Caruaru Brincar aqui o forró nesse período aí, Juninho Quando eu fui lá com o Matheus, eu sou produtor E o produtor, a gente veio aqui em Dona Maria Já sabia da fama da pessoa, do trabalho E a gente veio gravar o app Poco Aí eu faço a pesquisa de campo Vou visitar as pessoas Aí conheci quem? Dona Maria Então não vai lá em Dona Maria Aí ela é maravilhosa Super gentil Atenciosa E ela atende a gente assim Como se fosse neto, filho Então é maravilhoso E se você chegar aqui em Dona Maria E tomar um cafezinho E experimentar o bolo dela Já sabe O melhor pé do moleque do mundo Então a Maria do Bolo É um patrimônio vivo A gente tem orgulho De tê-la aqui em Pernambuco De tê-la aqui nos nossos corações Aqui em Caruaru E assim A gente vem de muito longe Vem de fora, vem de Recife Vem de Anifor Pra estar um pouquinho com ela E agora a gente está gravando Mais uma vez a receita dela Pra um outro programa Então assim Quem não conhece Quem está assistindo a gente agora Não deixe de experimentar Comprar, mandar pra sua cidade O melhor pé do moleque Do mundo Né, Lama Guedes? Do mundo E gostou E você fez muito amor Muito carinho Beijo Conheci a Dona Maria Desde o ano passado Eu fiz uma matéria com ela No Pipoco E aí Criou-se um laço Criou-se laço pelo pé Aí a gente veio de novo Fazer uma matéria com ela Fiz questão de visitá-la mais uma vez Você não proveta eu nem faço Você ligar aí Só que não fez bolo ainda Ela não fez Também Fez bolo aí A gente Fazer meu Fazer sua menina É uma menina É trabalho infantil Dona Maria é uma figura maravilhosa Carina Posso enxergar aqui Você é muito experimental Não, olha A senhora é famosa Viu? Todo mundo Porque eu estava grávida E aí eu não pude gravar Com a senhora no Pipoco Mas aí eu ficava assim Você tinha que ter ido Tinha que ter ido Aí as fotos Olha essa Ana Maria E o bolo também Eu já acho que ela inventa esse bolo Não, mas você levou pra mim o pé Claro Um pezinho Eu comi, o bebê comeu Eu sou a diretora da transmissão Do São João de Carubaru E o site Receitas Entra em contato com a gente Pedindo essa parceria Pra escolhermos Nomes Aqui da Dicaruaru Que fossem referência na culinária Com a calma E claro que a gente não podia Esquecer de Dona Maria Que além de ser o maior Pé de moleque do mundo É o mais gostoso Dona Maria é muito querida Entre nós Lá da Globo Muito querida A gente já fez outros programas com ela A gente sempre está por aqui A gente sente muita saudade dela Então ela não podia deixar De ficar de fora Nesse momento tão especial E a gente vai ensinar agora O bolo Pé de moleque O maior do mundo De Dona Maria Pro mundo inteiro Vai ficar no site do Receitas Pra quem quiser Fazer igual Não vai ficar igual Igual Porque não tem a mão De Dona Maria Mas vai chegar pertinho Não vai ficar no site do Tijama Não vai ficar no site do Louquinha Vem aí, Louquinha Eu posso começar sem dúvida Pra outra É de melhor Ai, que bonitinho A fralda Parece um cotonete Pé de moleque gigante Cena 1 Tem que 1 É jacaré Porque ele tem muito rabo E ele? Tá com você, velho Tá comigo? Tá lá? É tu Muito bem, senhoras e senhores Olha, a gente queria fazer Um pé de moleque E Falar em pé de moleque Em Caruaru A gente não pode falar De outra pessoa Senão A Dona Maria Eugênia Mas ninguém conhece ela Como Dona Maria Eugênia Todo mundo conhece Como Dona Maria do Tô E E eu tô aqui Abraçando simplesmente Um patrimônio vivo O de Caruaru Que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Muitas sérias e cidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas sérias e cidades Muitos anos de vida Fique Derrama, senhor Derrama, senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, senhor Derrama, senhor Derrama sobre ela o seu amor Eu agradeço a vocês tudo, né? Estou muito feliz com vocês. E vamos comer bolo. Ah, é sempre um prazer falar sobre Dona Maria, porque a nossa relação já tem um tempo, né? Eu tenho 20 anos aqui em Caruaru e é quase o mesmo tempo, né, do Pé de Moleque. Então eu pude acompanhar desde o início ali a dificuldade que era para poder fazer as primeiras festas, para ir atrás dos ingredientes. Hoje, graças a Deus, Dona Maria está numa situação mais confortável, não se aperreia com isso e continua contribuindo com a nossa cultura, né, com a preservação dessa festa de comida gigante que é tão importante para a Caruaru. Por isso que ela é nosso patrimônio vivo. Então é uma fofa, é sempre um prazer estar junto dela, ela é sempre um prazer estar festejando tudo com ela e ela merece todas, mas todas as homenagens do mundo. O cheiro da Dona Maria. Meu nome é Maria, por coincidência amiga Dona Maria do Bolo. Aqui eu tenho muita estima, muito carinho por ela, por ela trazer tanta coisa boa para o bairro, né? Ela é um coração imenso, família muito carinhosa, muito respeitadora, muito amiga de todo mundo. E traz essa alegria para o bairro, né, essa grandeza que é o bolo Pé de Moleque. Eu só tenho a honra de conhecer ela e ser amiga dela. Gosto muito dela e da família. Falar de Dona Maria é a melhor coisa que tenho. Que ela não é minha mãe, mas eu adotei ela como uma mãe de sangue. Falar dela é maravilhoso. Se eu pudesse escolher fora a minha mãe, eu ia escolher ela. Amo demais Dona Maria. Tenho muito amor por ela. Ela é muito especial para mim e para todos. Olha, agora estamos transportando os bolos para a praça. Pode pegar esse aqui. Esse aqui é o churro. Agora pode pegar? Tem. Ah, deixa eu ver aqui. Aí pega errado, hein? A gente pega com o braço mesmo, tá? Pega a chave do banco, por favor. Ô Jairda, eu já tô Uhum, eu já tô achado, não sei. Que é esse vento? Esse vento faz um salto para o Jorge, um grande salto para a Maria. É muito bom. E um diazão. Um diazão, mas não é um dia que vai pra lá. Mas não, você não é domitivo, né? Esse caba aqui. Esse caba aqui, ó. Aqui, ó. Bota aqui, ó. Não, se for uma, bota aqui, ó. Pronto, aqui dá. Quando eu falo de Dona Maria, eu falo com carinho, com afetividade, com um ícone de mãe, de mulher, de mãe, de empreendedora, né? Uma mulher que sonhou, que pediu a intervenção divina em uma oração da forma mais simples de falar de Deus e recebeu por inspiração uma receita. E dessa receita ela transformou a qualidade de vida, de criar os filhos e criar uma marca. Tudo veio depois, mas pra vir depois é preciso ter o início. E ela tem uma coisa muito importante. Ela tem o lado singelo. Ela valoriza as pessoas pelo que elas são, pelo que elas entregam. Ela valoriza a fala, ela valoriza o olhar. Ela tem uma forma humanística de se dar valor valorizando o outro. Dona Maria Eugênia, Maria do Moro, O meu grande e fraterno abraço, a minha admiração, o meu carinho de verdade. És uma mulher, és um patrimônio vivo, és uma representação, és uma inspiração. Não só para as mulheres, mas para homens e mulheres que vivem aqui e que podem te alcançar. Estar perto de você. Grande abraço. Ela faz com amor, né? Minha mãe faz com amor. Dona Maria do Bolo, ela faz com amor. Ela bota a alma dela nas coisas aqui pra fazer. Particularmente pra mim é uma honra ser filho de Dona Maria do Bolo. É uma honra. E todos aqui se sintam abraçados nessa festa aí. Vocês aí, da cidade vizinha, daqui, dos bairros vizinhos, pode vir que vale a pena. Maria do Bolo, parabéns pelos seus 78 anos, muitos anos de vida. Maria do Bolo que é uma pessoa iluminada, é uma pessoa amiga, é uma pessoa querida. Sou cliente, sou fornecedor, mas acima de tudo ela trata todo mundo como família. É o coração enorme de uma pequena mulher que engrandeceu um bolo nas Rendeiras que leva nome, não só em Caruaru, mas no Brasil todo, que saiu o mundo. Parabéns, Maria do Bolo. Alô, atenção, vai chegando a mulher da Rendeira, Maria do Bolo. Alô, atenção, vai chegando a mulher da Rendeira, Maria do Bolo. Alô, atenção, vai chegando a mulher. Vamos lá, vamos lá. 21 anos já, só não passei por ele no primeiro ano, foi 20 anos, no primeiro ano passou foi meu pai, aí eu estava em Caruaru não, aí no segundo ano, aí eu comecei participando, aí era eu e a filha dela, Catarina, que deu a ideia, né, aí a gente sempre montava junto, montava junto, aí faz três anos que vem eu e a gente chega uns amigos para ajudar. Parabéns para Dona Maria do Bolo, gente maravilhosa que a gente gosta demais, já são 24 anos que eu conheço Dona Maria do Bolo e a família dela, Dona Maria que veio de Santa Maria do Cambucá, aqui no Agreste, né, veio para Caruaru e conquistou o coração, a amizade, o carinho de todos os caruaruenses, já foi homenageada na Câmara de Vereadores, merecidamente, Dona Maria, nós gostamos demais da senhora, desejo tudo de bom, muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muitas felicidades, a senhora merece Dona Maria do Bolo. Rapaz, que responsabilidade poder falar de Dona Maria Eugênia, a nossa queridíssima Dona Maria do Bolo, uma figura humana extraordinária, que dispensa comentários. Eu conheço Dona Maria desde o tempo que eu acredito que surgiu o pé de moleque gigante, que não era tão gigante como é hoje, né, a festa ainda acontecia aqui, na frente da casa dela, depois é que ganhou aqui o bairro todo, mudou de lugar já várias vezes, porque a cada ano que passa vai aumentando, vai crescendo o tamanho e o público também. E Dona Maria Eugênia é aquela figura que, com toda a sua simplicidade do mundo, saiu lá da sua Santa Maria do Cambucá, para ganhar o mundo, ganhar caruaru, tornar-se patrimônio vivo aqui de caruaru, cidadã caruaruense. Então, a gente tem que render todas as homenagens a essa grande figura, que sabe tão bem acolher as pessoas na sua casa, e é por isso que a festa que ela promove todo mês de junho é uma das melhores, sem falar que ela é uma das precursoras dessas festas de comida gigante, foi uma das primeiras que surgiu exatamente aqui em caruaru, e a gente só tem que parabenizar a ela, o Marcelo, toda a família, por essa garra, por essa determinação de promover esse evento todos os anos, que movimenta a economia do bairro e que movimenta o bairro de uma forma em geral. Então, parabéns, Dona Maria Eugênia, carinhosamente, a nossa querida Dona Maria do Bolo. O cheiro do seu coração, a senhora merece todas as homenagens do mundo. A gente conhece Dona Maria do Bolo, né, desde o primeiro pé de moleque, não lembro o ano, mas já faz aí bastante tempo. Trabalhávamos na TV Pernambuco, e desde então, ela para nós tem sido um símbolo, Dona Maria é exemplo, Dona Maria é inspiração, Dona Maria considera todo mundo, todo mundo gosta dela, não é à toa que ela é patrimônio vivo de caruaru. A gente tem uma amizade além do pé de moleque, com o Marcelo, filho dela, com outro filho, com ela, e a gente está sempre aí. Não podia faltar aqui, né, ao aniversário dela e desejar, né, parabéns e um feliz aniversário. Dona Maria do Bolo é um símbolo para Caruaru, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. Através do bolo que ela faz, o pé de moleque gigante, eu, Vital, agradeço muito a Dona Maria, porque eu conheci ela há cinco anos, ela tem um carinho enorme pela gente, e eu faço o coroné-pincé, né, com bigode, chapéu de couro, totalmente diferente. A gente fez muita matéria para Dona Maria, levando ao mundo todo, né, e Dona Maria tem um coração que o pé de moleque é pequeno para o coração dela. Ela tem um carinho muito especial, com Vital, pessoa, com coroné-pincé, e Dona Maria tem um carisma de fazer o bolo. Como se faz com amor, né, como ela disse, o que é que tem nesse bolo, Dona Maria? Ela diz amor. Então, eu deixo aqui meu carinho, meu abraço, Dona Maria, felicidade, parabéns, muitos anos de vida, que esse pé de moleque nunca morra na vida. Sempre continue aqui em Caruaru, no maior e melhor São João do mundo, maior pé de moleque do mundo. Em dois metros, dois metros e um pouquinho, na calçada, na calçada de Maria do Bulma, na esquina de Maria do Bulma, mesmo. No outro ano, já não foi na calçada, já foi para a rua, já foi para quase cinco metros, aí quando foi depois foi aumentando, e ano em ano aumentando um metro, um metro, um metro, e hoje já vai para vinte e um metro. Vinte e um metros de delícia de Dona Maria. É. A gente cobria toda aí, para o seu filme, está tudo protegido. Esse aqui, né? Esse aqui vem para trás, era o que estava ultrapado. Mas é como o Adão me fala, isso aqui é a vida de Maria do Bulma, isso aqui é a cara dela, é a vida dela. Mas é isso. E é uma família que ela junta, porque os amigos dela, ela vai virar família mesmo, não é só amizade, não. O carinho que ela tem pelas pessoas, é o recíproco por elas. Aí eu ficava lá em cima da laje de Maria do Bulma, olhando para o neto, filho dela, aí era para a gente acender a girando. Aí quando Maria pegava a faca aqui, colocava a faca no bolo, eu e o neto corria, acendia a girando, e saia correndo para vir para a festa, que era para ninguém saber quem ia acender a girando. Era um tempo bom, não era a minha vez, não era a minha vez, não era a minha vez. A gente trabalhava muito, né? Uma poeira boa, o sofrimento era maior. Agora é que era um tempo que a gente era mais próximo, para se ficar mais. A gente precisava de muita gente, mas trabalhava para ajudar. E agora não, expandiu aí com a primor, tudo de bom. Foi bom, maravilhoso, ela merece. Uma guerreira, Ana Maria. Antigamente era nas bolsinhas de plástico, né? Aí muita gente enchia as bolsas, pegava os pedaços. Hoje não, está bem organizado com as bacinhas da primor. Está show de bola agora, com a primor patrocinando tudo, né? Ana Maria merece, mudou muito, muito. Está muito bonito o pé do moleque, da Ana Maria. É, estou escrito aqui na corte deți, não é? O que é? Ilhas sautas de bola, e não. Otor Milha. Aqui a degua que... O que é por quê? para escolar não assim, para escolar agora antes de eu virar ele ele vai colar agora ele vai colar ele vai colar é que ele agora não pode colar como afastar aí depois que ele amolecer antigamente não, era só o vizinho e a família dela que era quem enfrentava tudo sozinho no caso apoio de alguns comerciais da localidade daqui e ajuda de todo mundo, eu era um dos que participava e ajudava, eu já estou franinho de combate com a minha história Adalmi é quem sempre participa, depois que eu parei Adalmi assumiu do caso, vamos dizer assim ela é quem participa de todas as festas ela é quem organiza tudo e ajuda no que é possível, e todo mundo quer provar, degostar do Pé do Moleque que aliás é uma coisa muito gostosa para quem aprecia é uma coisa muito gostosa eu acredito que é uma das mais gostosas entre todas, eu acredito que ela é uma das mais gostosas eu participava todo ano das quadrilhas e se eu não me engano, dois anos seguidos aí eu fui a rainha do Pé do Moleque da diversão da gente dessa rua, a gente ficava esperando ansioso todo ano para que chegassem os ensaios no dia aquela festa linda com uma multidão de gente era maravilhoso indo até Uma das delícias de Caruaru, que é o pé do moleque, é uma festa tradicional, patrimônio vivo de Caruaru, então é prazeroso a gente fazer essa festa dela aqui, e ela nos prestigia também, então é uma parceria que me ainda não serve. É um pouco bastante, principalmente aqui no Nordeste, porque ele tem que tentar equilibrar, porque olha, tem canjica, tem milho, ele fala que o total de todas as comidas de milho, que já é tradicional, tem um pouco menos de origem, um pouco menos de origem, um pouco menos de origem. Obrigado. 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 Obrigado, Rocha. Obrigado, Rocha. Oi, meu Deus. Minha amiga, minha querida Maria do Bolo Sinônimo de simpatia Simplicidade Uma mulher guerreira E ela é sinônimo de amor É isso mesmo, amor Porque toda essa festa Que hoje é conhecida internacionalmente Que é o maior bolo Pé de moleque do mundo Começou por amor Cuidado, zelo Com a família Especialmente com a filha Catarina Que queria se divertir no período de junina E ela queria que a Catarina Ficasse debaixo da asa dela Então como fazer isso? Inventar uma história Uma brincadeira de São João Uma festa junina E assim surgiu o maior bolo Pé de moleque do mundo E eu tenho o prazer de fazer parte Do início dessa história De lá pra cá eu já fui homenageada duas vezes Maria do Bolo Eu te amo Você nos representa Beijo Beijo Oi Maria Que bom gravar esse vídeo pra você Você é uma pessoa muito especial Você sabe o quanto eu lhe quero bem Tive a oportunidade de lhe conhecer Há muitos anos atrás Quando você ainda trabalhava Ali na frente do colégio de Ocesano Lutando Vendendo seus bombons Vendendo seus bombons Pra sustentar a sua família E você lutou bastante E criou de uma forma tão interessante De uma capacidade de criar De estar na cozinha Com as guloseimas Trabalhando as receitas O maior pé de moleque do mundo Nesse seu evento Como eu fui várias vezes Presidente da Fundação de Cultura E Turismo de Caruaru Eu tive a oportunidade de ir aí Ver de perto Não só a confecção do bolo Mas também o corte do bolo A festa do pé de moleque Então eu queria Assim Lhe parabenizar Por todos esses anos Quase 30 anos Que o pé de moleque Existe em Caruaru Essa festa É uma tradição E você Sempre Fazendo De uma maneira tão especial Junto com seus filhos Junto com os patrocinadores Com a prefeitura de Caruaru E dizer a você Que eu estou gravando esse vídeo De um lugar muito importante Simbólico Pro estado de Pernambuco Pro nordeste E pro Brasil Eu estou gravando esse vídeo Para você No Palácio do Campo das Princesas Quando a gente tem a oportunidade De uma filha de Caruaru Ser governadora do estado A governadora Raquel Lira Receba o abraço Meu De Raquel Que gosta muito de você E de todas as pessoas Que fazem O governo do estado Prefeitura de Caruaru também Do nosso amigo Rodrigo Seja feliz Conte comigo sempre E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Meu nome é Alexandre Sergueira, sou gerente comercial aqui do Nordeste Caprimor. É importante demais a gente estar participando de um evento que começou há tanto tempo atrás, muito menor do que isso, e ganhou uma proporção enorme. Hoje quando a gente olha o tanto que a gente tem com a marca e a relevância que a gente tem nessa parceria já de tanto tempo, é super importante. A gente quer manter isso há mais de muitos anos. A própria figura da Dona Maria, como é que ela começou, foi tão pequeno, com uma proporção enorme. O trabalho todo que ela faz, a referência que ela é de humildade e de simplicidade, de começar com o evento em um momento de mais de 20 anos e perdurar tanto tempo e tomar essa proporção que ele está tomando. Isso é muito bom, a gente quer continuar com essa parceria e vamos manter isso por mais de muitos anos. Meu nome é Mariana Bregola, eu sou gerente de marketing de vigor e eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse festival maravilhoso, principalmente homenageando a Dona Maria, que é a nossa personagem principal dessa festa tão linda, que é a criadora, a idealizadora há tantos anos desse bolo de pé de moleque maravilhoso, que está cada ano maior, cada ano melhor. E a gente vê muito do amor, do carinho, da dedicação que a Dona Maria há muitos anos coloca nesse projeto, que se idealiza nessa noite, que é tão legal e tão bacana pra gente. Então é uma honra por amor, pela marca, que honra e que homenageia e que quer dar luz a todas as mulheres clandestinas fazer parte desse projeto como uma figura do paciente, que é a Dona Maria. Eu amo estar aqui, é uma honra muito grande. Dona Maria fez muitas coisas muito boas, estou muito, muito feliz, muito animada. E agora é aproveitar, né? Cada segundo, cada momento, é uma honra estar aqui, porque é maravilhoso, minha gente, é animado, é muito gratificante. Muito, muito obrigada, Dona Maria, pelo convite. Meu coração está muito alegre e eu só tenho a te agradecer. Obrigada, de verdade. Obrigado, Marcelo. Vamos mostrar que foi aqui com o Vitor Hugo, vai mostrar pra gente aqui o pé de moleque. É enorme, olha aí, Aline de Ricardo. Vejam o tamanho desse pé de moleque, bem-vindo aqui a Igreja Católica, no bairro Ribeiro. Rapaz, muita gente... Meu Deus, só tenho graça a Deus, a Deus e a primor e a todos vocês. É gratificante, né? Quando você vê tudo feito, tudo bacana, um trabalho. É uma honra poder falar de Dona Maria, né? Uma mulher que a gente não tem nem adjetivos pra falar dela, mulher guerreira, mulher muito batalhadora, que criou sua família com muito sacrifício e que a gente tem a felicidade de poder, tive a felicidade de poder conhecê-la e fazer parte também desse processo aí do bolo gigante, né? Do pé de moleque gigante. A gente, acho que era 10 anos, 12 anos mais ou menos, quando a gente se conheceu. Ainda era uma festa até pequena, menor, aí na própria rua da casa dela. E depois a gente também pôde ajudar um pouco na divulgação, pôde ajudar um pouco na organização também, na festa. Isso deixa a gente muito feliz. Dona Maria, continue sendo, claro, essa guerreira que a senhora é. A senhora merece muito, a senhora é uma mulher de fibra e exemplo pra muita gente. Obrigado por ser seu amigo. Desde 1998, que eu acompanho o brilhante trabalho de Dona Maria do Bolo na promoção desse evento que tornou-se uma tradição do São João de Caruaru, o pé de moleque. Pé de moleque que representa a cultura, representa essa miscigenação cultural, esse caldeirão cultural que é o São João de Caruaru. Dona Maria, Deus continue lhe abençoando e a senhora tenha anos e anos pra promover a alegria, a festividade, o congraçamento que é essa belíssima festa do pé de moleque. Eu tive o prazer de participar da primeira edição. Estou presente todos os anos, sempre no São João de Caruaru, participando no pé de moleque promovido por Dona Maria do Bolo. Um abraço pra senhora, Deus abençoe a senhora e a toda a sua família, sua filha, seu filho e todos que fazem essa belíssima festa. Dona Maria do Bolo, que é caruaruense hoje, pela indicação de caruaruense de coração, com o título de cidadã caruaruense em 2014. E é caruaruense também por fazer parte de um dos esteios, que é o São João de Caruaru, que são as comidas gigantes. As comidas gigantes é algo que só existe em Caruaru, e que é tão peculiar do nosso São João. E Dona Maria do Bolo é uma das principais representantes desse universo, como o maior pé de moleque do mundo, e faz parte da nossa história. Dona Maria do Bolo teve o... Eu tive a honra de estar na Fundação de Cultura em 2018, quando Dona Maria do Bolo foi homenageada como um dos grandes referências da festa. Queria aqui deixar toda a gratidão de caruaruense, pela participação dela e de constituir esse grupo tão sui generis, tão diferente. Meus parabéns, e caruaru também está de parabéns por tê-la dentro desse contexto da gastronomia, que é uma das linguagens de cultura e de economia criativa mais fortes do mundo. São elas que tornam a gente diferente de todos. Então, parabéns mais uma vez, Dona Maria. A Dona Maria é uma instituição viva da cultura aqui do Agresto Pernambucano. Vim aqui hoje nas rendeiras celebrar a nossa amizade de povo das rendeiras e o maior pé de moleque do mundo. É momento de muita emoção. É igual a emoção que eu sinto quando abro o seu rosto de caruaru, rapaz. As subidas gigantesas são demais. Eu não poderia deixar de vir aqui prestigiar tanto ela como o Marcelo. São pessoas assim extraordinárias. Parabéns, Dona Maria, parabéns, Marcelo, parabéns a todo o povo da rendeira. Isso aqui é único. Essa festa, o maior pé de moleque do mundo, é uma festa que tem muita história, muita tradição e de uma pessoa que é simplesmente um amor de pessoa, que é a Dona Maria do Bolo. Quem convive com a Dona Maria do Bolo, quem tem o prazer de conversar com ela, sabe o amor que é a Dona Maria do Bolo. Então, para a gente é uma satisfação vir aqui e ser um dos homenageados da edição desse ano. Porque essa festa se mantém por muitos e muitos anos porque é um grande atrativo para caruaru. E esse bolo é uma delícia. Estou esperando também contar ali para aproveitar essa maravilha. Da mesma coisa. Agradeço a todos. 30 minutos. 30 minutos, 30 minutos. Tem uma delícia. Querem chamar Marcos Pueira. Querem chamar Marcos Pueira, jornalista, apresentador, apresentador, apresentador da bancada do Abemão. Muito obrigado, muito obrigado. 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 Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, 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 muito obrigado.